Mais uma dica pechincha da Gisele. Gente, isso aqui tá me sendo melhor que a encomenda. Não, é muito. Olá, meninos e meninas. Hoje estou aqui na minha cozinha, um dia muito especial, porque pela primeira vez na história do Me Pop, teremos uma colaboração ilustre, uma pessoa famosa do YouTube vai estar aqui nesta casa. Muitas pessoas me perguntam como é que a gente economiza no dia a dia, achando que tem que fazer malabarismos, deixar de fazer coisas que a gente gosta pra poder comprar as coisas e, na verdade, tudo que você precisa fazer é não jogar o seu dinheiro no lixo. Eu vou te mostrar como aqui dentro da minha geladeira. Aquele arroz que você comprou, que você fez, de repente você pediu uma comida fora de casa, veio mais arroz, aí você deixa ele guardado, assim que nem eu, né? Pediu parmegiana no almoço, no final de semana. Outra coisa que muita gente tem em casa e que acaba jogando fora é isso aqui. Aí o queijo começa a ficar com a ponta dura, aí você deixa de olhar pro queijo. Por que não pegar essas coisas que a gente joga fora e fazer algo incrível? Agora, se você tá achando que isso aqui é pouca coisa... Ah, mas isso aí, jogar no lixo não é nada. Isso aqui, se eu fosse jogar no lixo, eu estaria jogando 3 reais fora. Isso aqui, esse tanto de arroz, deve ter aqui uns 300 gramas, é mais ou menos 2 reais. Aqui eu tenho 5 reais que iriam para a lata do lixo. É mais ou menos fazer isso aqui, ó. É claro que eu vou fazer isso. Te peguei. Acontece que não são só 5 reais. Se você fizer isso toda semana, só com isso aqui, tá? No mês, são 20 reais. No ano, são 240 reais. Em 10 anos, são 2.400 reais. E se você tivesse aplicado esse dinheiro, em 10 anos você teria 3.700 reais. Se isso é um argumento suficiente, então veja só quem vai bater a porta neste momento pra salvar os 5 reais do seu bolso. Gente, essa é a Gisele Souza, a criadora do incrível Receitas de Minuto. Se você nunca assistiu os vídeos do canal dela, do Receitas de Minuto, entra lá, se inscreve. Vamos deixar aqui. Onde você quer colocar? Ah, sei lá, coloca aqui. Aonde? Aqui. Aonde? Aqui. Aonde? Aqui. Just do it! Se inscreve no canal dela porque, além dela ser super simpática, ser linda, ela vem da minha casa. Ela praticamente vizinha. Vizinha. Ela vem toda semana aqui cozinhar pra gente. Super. Ela faz receitas que são baratas, simples, práticas e porções que você consegue fazer e que você não vai jogar comida fora, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui hoje. Lembra aquela comidinha lá que tava na geladeira que a gente não vai jogar fora? Então, a Gisele vai transformar tudo isso em bolinho de arroz. Bolinho de arroz da fortuna! Não, de contas, a gente aprendeu com a nossa mãe que aprendeu com a nossa avó que quando sobra arroz, faz bolinho de arroz. E sabe o que a gente tem que fazer agora? Uma festa. Ah, que festa! Olha só, e é uma boa ideia mesmo. Tem muita gente que não pode sair pra ir pra balada, não tá querendo gastar dinheiro e as pessoas, às vezes, deixam de se divertir porque tá sem grana. Então, pega aquilo que você tem na geladeira, transforma em outra coisa gostosa com essa dica, com outras dicas do canal da Gi. Chama o pessoal, o povo traz a cerveja, você vai comer bolinho de arroz e vai estar delicioso. Não, com certeza. Lá em casa, a gente geralmente, a gente assiste muito UFC em casa. E aí, no começo, a gente ia pro barzinho e assistia UFC. Porque a gente não assinava. Comeu, 500 reais na noite. Porque você vai ficar até às 5 da manhã esperando a luta que você quer ver. 500 reais? Cerveja, refrigerante, porção. Você vai ficar das 8 da noite até às 5 da manhã. Prefiro apanhar no UFC. Você tem ideia de quanto você economizou depois que você fez isso? Ai, meu, não tenho ideia porque, tipo, a gente sempre faz. Então, além da gente economizar o dinheiro, eu economizou o dinheiro dos amigos, né? Porque eles estão vindo em casa assistir, já que eles também não assinam. Então, ó. Gente, você que não é amigo da Gisele, olha, alguém pra você ser amigo é essa pessoa aqui. A gente já falou que você precisa, basicamente, é arroz e queijo. Sim. Que é pra deixar gostoso. Mas pode substituir o queijo por outra coisa? Eu já fiz mortadela com presunto. Você pode pegar só pelo frango assado e misturar na massa e fazer com o frango assado. Meu, na verdade é, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, sem o recheio. É só você temperar bem a massa. Então, começa agora a receita do bolinho da amizade. Então, o que a gente vai fazer é colocar tudo no liquidificador, porque a gente precisa fazer uma massa, tipo, uma massa de coxinhas, como a gente vai fazer de arroz, nesse caso. Tá. Aí eu vou colocar aqui um ovo e a gente vai colocar aqui o arroz. Ele já tá temperado, então a gente tem que tomar cuidado. Experimenta ele antes de você sair jogando todos os temperos da vida. Tá bom. Porque, senão, pode dar ruim depois e ficar muito sal. Tá. E etc. Ó, tem que usar tudo, Gisele. Não, é que eu ia botar depois que eu ia ficar aqui. Vai jogar fora o arroz, aqui ó, 30 centavos. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta, tá, do reino. Fufo isso. Mas você vai usar os temperos que você tiver na sua casa. Tá. Que a gente vai usar tudo pra ir em casa. Nada de ir no mercado comprar. Ouça uma Gisele, não vai comprar no mercado. Você tem tudo em casa. Tem tudo. Se não tiver, pede pra vizinha. É, claro. Por isso que é bom manter boas relações. Sim, com a vizinha. Principalmente com ela. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de páprica. Tá. Um pouquinho de açafrão. Mas você vai falar, não usa os que você tiver em casa. Esse aqui, inclusive, eu trouxe da minha casa. E aí eu vou colocar aqui a salsinha, que é ótimo que você congela, né? Exato. Isso é uma ótima dica. Porque a gente compra a salsinha e ela murcha um dia pro outro. A Nath congela e isso é maravilhoso. Quando você comprar, você lava toda a salsinha, pica toda a salsinha, coloca no freezer num pote de plástico, que quando você for usando, você vai só tirando assim com um garfinho. E usando. É claro que não fica bonito pra apresentação. Mas se você quer só o gosto, é ótimo. Atenção, dica pechicha da Gisele. Compra o queijo em pedacinho, que é queijo de verdade. E dura mais tempo. E é mais gostoso. E a gente vai bater isso daqui tudo no liquidificador, até virar uma massinha. Ótimo. Aí pode ser que você precise dar uma ajudinha ali com a espátula, tá? Mas desliga o liquidificador e mexe, tá? Tudo aquilo que a gente tirou da geladeira pra não jogar fora, se transformou... Numa massinha. Nesta massa. Ela não é tão fácil de modelar. A gente vai precisar dar uma untadinha aqui com margarina, tipo como se fosse um brigadeiro. Sério? E a gente vai pegar um pouquinho, fazer uma bolinha e colocar o queijinho dentro. Faz você. Não vou sujar minha mão, não. Não tá certo isso. Vamos lá, eu vou te ajudar. Você vai, faz aí. Vamos ver se você vai conseguir fazer uma bolinha ou um disco voador. Uma bolinha ou um disco voador? Você já modelou brigadeiro e eles transformaram num disco voador? Não, eu nunca moderei brigadeiro na vida. Tá zoando? Não, não tô não. Eu não gosto de brigadeiro. Aí, fez bolinha. Tá vendo? E aí você faz um furinho. Faz um furinho com a mão mesmo? Faz um furinho com o dedo, assim, ó. Isso. Pode fazer, faz um buraquinho. E aí você coloca o queijinho. Ah, é tão fofa, né? Ah, você faz um buraquinho e coloca o queijinho. Pronto, aqui. Isso. Aí você vai apertar, assim, ó, as laterais pra fechar. Você quer fechar o queijo dentro. Exatamente. Tcharam! Olha, os bolinhos bonitos foi a Zé que fez. Os que não são bolinhos, quem será que fez? Né? Agora a gente vai empanar. Beleza. Eu vou passar aqui no ovo, empanamento básico. Básico. Ovo e farinha de rosca. E a farinha de rosca, você pode usar aquele pão amanhecido. Ou aquele pão duro que você deixou ali endurecer. Ralar, que vai ficar uma farinha de rosca muito melhor do que essa que a gente comprou no mercado. Jura? Que ela fica mais grossinha, então ela fica mais crocante. E você aproveita o pão. Mais uma dica pechincha da Gisele. Gente, isso aqui tá me sendo melhor que a encomenda. Não, é muito. Aí é só a gente passar no ovo, batido. E se você quiser, você pode temperar também a farinha aqui pra deixar mais gostosinha, inclusive. E passar na farinha. E é legal você usar uma mão pro ovo e uma mão pra farinha, porque aí você não empana a sua mão. Eu não aconselho a assar, tá, Nath? Porque como ele é uma massinha bem molinha, o nosso forno ele vai cozinhar e aí vai derreter. Terminal de empanar, a gente vai fritar em óleo bem quente. Tá bom? Até ficar tudo bem empanadinho. Pode comer? Pode. Depois fritar. Tá bom. Voilá, temos os bolinhos da amizade. Da economia. Bolinho da amizade, da economia. Agora, será que vai ficar gostoso? Esse negócio nós tiramos da geladeira e até pouco tempo ia para o lixo, será? Espero que sim, Nath. Vamos ver se vai me esforcei aqui pra ficar gostoso. Olha o que eu vi. E aí? Quero dizer, Gisele, que você salvou os 5 reais. Aí! Gente, isso é motivo de muita festa, eu tô muito feliz agora. Não, você pode usar os 5 reais até pra comprar lá a cervejinha, né? Já economizou. 5 reais, comprar uma latinha pequena, pra comprar até umas 3 latas, dependendo da cerveja. Dá pra ficar bêbado com o bolinho e 5 reais. Ah, eu acho que dá, hein? Nossa! Você viu o que essa moça é capaz de fazer. Ela é capaz de fazer receitas gastando super pouco ou gastando absolutamente nada ou ainda salvando o seu dinheiro. Sim. Com certeza. Se você ainda não assinou o canal da Gisele, assine aqui, Receitas de Minuto. E se você ainda não assinou o Me Poupe na Web, assine aqui, aperta aqui. Obrigada. É, porque a gente precisa conseguir 100 mil inscritos logo. Exato, pra mim, porque pra ela precisa de 1 milhão porque ela já tem mais de 500 mil inscritos, sabe? Então não conseguiu 100 mil pra Nath. Ah, obrigada. Obrigada de verdade, viu? Adorei. Beijo pra você e até o próximo Me Poupe. Vamos comer. Beijo pra você e até o próximo Me Poupe.